Você sabia que pode doar até 30% do seu IPTU para TV Ovo? Se você paga seu imposto em cota única, pode contribuir através da Lei da Incentivo à Cultura de Santa Maria. Nossa Ninhada aprovou três projetos culturais para 2019. Basta nos procurar e repassar alguns dados para fecharmos a parceria. Nós fazemos a parte burocrática e você contribui com a cultura. Então segura o boleto e entra em contato com a gente. Transforme seu IPTU em cultura.